Onde você está? Você se escondeu de Deus? Venha que Deus tem morada pra você No reino da sua glória Quanto é vai te custar? Nada O batismo é de graça Tudo é de graça A salvação é de graça Mas quanto tem que pagar pra entrar nessa igreja? Nada, nada, nada e nada Se você quiser contribuir, você contribui Mas se você não quer, não largue de congregar